Olá galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, tudo sobre quantas games você encontra aqui. Vamos lá com dica para a liga dos 500 mil reais lá no rei do pitaco dos dois jogos das semifinais da Copa do Mundo do Qatar 2022. Proaça e Argentina e França e Marrocos, vou falar muito sobre esses dois jogos aqui e opções para você poder escalar nessa rodada de defesas boas ali para você poder montar um time, montar uma base e também jogadores ali ousados para você poder escalar no seu time. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também ative todas as notificações e deixe seu like se você curtiu esse vídeo, tem alguma informação, alguma dica, algum detalhe que você gostou, deixa o like, é muito importante para a gente porque vai ajudar demais o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Vou começar então direto ao ponto aqui falando sobre Argentina e Croácia, jogo aqui que vai ter emoção até o final na minha opinião aqui, é o jogo mais equilibrado dessas semifinais aqui. Vamos começar falando um pouquinho da Argentina que fez uma boa partida contra a Holanda, mas defensivamente o time cometeu duas falhas ali que foram cruciais, que ajudou a Holanda a chegar até a provocação e aí depois até os pênaltis, então a gente tem que ter muita atenção no sistema defensivo que nessa Copa do Mundo, em alguns jogos funcionou e em outros ela deixou um pouquinho a desejar. O time perdeu uma grande visibilidade de mais de 25 jogos contra a Arábia Saudita, muito por conta disso, o time deu aquela cochilada e aí o adversário vai em Copa do Mundo, é assim mesmo, vai e faz o gol ali, dá a única chance que tem e aí se retranca lá atrás da defesa. Bom é mesmo a Argentina não subestimar a Croácia, porque a Croácia, na minha opinião, é um time muito mais qualificado do que a própria Holanda, não é à toa que o time atual vice-campeão, é campeão do mundo, já em seis participações da Copa do Mundo tem três semifinais conquistadas, então não é um time bobo, é um time que, nas últimas edições da Copa, vem cada vez mais escrevendo o seu nome na história, vem crescendo cada vez mais, vem criando casca, então não é para a gente, assim, menosprezar tanto a Croácia, porque é um time que tem muita experiência, tem grandes jogadores ali, que a Argentina tem que tomar muito cuidado, porque as falhas defensivas que o time tem apresentado nessa Copa do Mundo podem ser decisivas nesse duelo aqui. E um ponto muito positivo para a Argentina, e que deve contar com a volta do Di Maria, e aí o Di Maria é praticamente 100%, contra a Holanda ele atua alguns minutos apenas na prorrogação, mas para esse jogo a tendência é que ele inicie como titular ao lado do Messi e também do Julian Alvarez, então o trio de ataque deve ser formado por esses três jogadores aqui. E aí a Croácia acontece, a Croácia é muito aquilo que eu acabei de falar, nas suas últimas seis participações de Copa são três semifinais, dessas três semifinais, tem uma final já em Copa do Mundo com o vice-campeonato, e ela pode chegar novamente a mais uma final de Copa do Mundo, então muita atenção com a Croácia, chegou em 98 nas semifinais, perdeu para a França atual campeã, em 18 também chegou aqui as semifinais, desculpa, chegou as finais, perdeu a final da Copa para a França, e em 22 chegou novamente as semifinais aqui, vou ver contra quem que ela vai chegar a final, acredito que se passar pela Argentina deve pegar a França aqui, porque a gente já falou um pouquinho mais sobre França e Marrocos, aí eu vou detalhar um pouquinho mais, porque eu acho que a França já está na final. A Croácia vai fazer aquele jogo bem conservador, como ela tem feito desde a Copa passada, que não é jogar um futebol bonito, um futebol que muitas pessoas se menosprezam, mas é um futebol de resultado, de conquista, é um time que sabe muito bem, tem a cabeça muito fria, é um sangue bem gelado, então sabe muito bem se comportar jogo após jogo, e aí tem aquele trigo ali que domina o meu campo, que faz o time funcionar de forma perda, de uma forma muito perfeita, é o Krozovich, o Kovacic e o Modric, três jogadores muito técnicos e que se completam um outro, um pouquinho mais defensivo, ou um que sabe jogar muito bem defesa e ataque, ou um que sabe armar muito bem o jogo. Então esse trio aqui é um trio que vai tentar dominar o jogo assim como fez contra o Brasil, assim como fez em outros jogos da Copa. A Croácia é isso mesmo, você pega a fase de grupos, vai ser para uma fase de grupos meio mais ou menos, não consegue bons resultados contra equipes menores, médias ali, vamos dizer assim, mas contra equipes grandes, a Croácia consegue se destacar, consegue se equiparar na vontade dentro do jogo. E aí tem um jogador que eu quero destacar muito aqui, que é o Bruno Petkovic, ele que é artilheiro do Dinamo de Zagreb, lá da Croácia, um jogador muito bom, alto técnico, sabe bater muito bem na bola, não é porque ele fez gol contra o Brasil, mas para quem acompanha as nossas dicas aqui no nosso canal, viu que a gente destacou ele alguns jogos da Copa aqui para a gente poder escalar, e infelizmente não deu certo, ele foi dar certo justamente no jogo contra o Brasil. Para vocês terem uma ideia, na última Champions, em seis jogos disputados, é um gol e duas assistências dadas. Ele foi o cara que fez o gol, o gol dele foi quando teve o Dinamo de Zagreb e Chelsea, o jogo que derrubou o Thomas Tuchel da equipe do Chelsea. E ele foi muito bem nessa partida, fez boa pontuação para quem jogou naquela época, o rei do pitaco na Champions, então é um cara muito bom, que deve ganhar uma vaga no time titular aqui da Croácia para o jogo contra a Argentina. Até porque é um cara alto e o time da Argentina, estatisticamente falando, não é um time alto. Então a Croácia pode explorar um pouquinho ali as jogadas de bola aérea ali, cruzamento na área, escanteio e por aí vai. Então acho que muito por conta disso, acho que o Bruno Kepetkovic deve ganhar uma vaguinha no time titular ali. Outro detalhe também para falar um pouquinho sobre a Croácia, é um time que vende 11 jogos sem derrota. São oito vitórias e cinco SGs conquistados, ou seja, quase que a metade dos jogos da Croácia não sofreu gols. Isso é muito positivo. E nesses jogos aqui da Croácia, em 11 jogos, são 15 gols marcados e seis gols sofridos. Pouquíssimos gols sofridos, muitos SGs conquistados, e uma média de gols ali quase que um gol por jogo. Não é um time que faz muitos gols nos seus jogos ali. Então aqui tem muito cara de ser um jogo de 1 a 0 para um dos lados. Se eu fosse apostar em um SG aqui, eu montaria a SG dos duas equipes. Não dá para cravar o que um vai vencer e tal, não dá. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. E um dos times tem o Messi, que pode favorecer muito nesse duelo aqui. Mas eu montaria a defesa dos dois times aqui, porque eu acredito que tudo pode acontecer nesse jogo aqui. Eu acho que a Argentina tem um pouquinho mais de favoritismo e a Croácia muito por conta do Messi. Mas se a Croácia conseguir anular muito bem o Messi, aí a Argentina pode ter bastante trabalho. Tem que torcer muito com o Di Maria, que está no bom dia. Tem que torcer muito com o Julian Alvarez, que está no bom dia. Tem que torcer muito com o Exo Fernandes, que está no bom dia. Porque ser um Messi, a Argentina perde muito poder ofensivo. E aí pode se complicar na partida. Falando agora um pouquinho mais de França e Marrocos, aqui sim eu vejo que a França é favorita a vencer e também segurar a SG. E aí eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. A França passou pelo duelo muito difícil, talvez o melhor jogo da Copa, que foi contra a Inglaterra. Fez um jogo muito bom e que esse jogo trouxe muita confiança para a França. E a França mesmo com vários esforços conquistou ao longo dessa Copa, onde continua jogando futebol muito bom, defensivamente um time muito forte, muito consistente. Leva gols ali de bobeira, de fora leva, mas é um time muito bom também defensivamente. A Argentina sofreu pouquíssimos gols na Copa. E vem marcando pelo menos dois gols por jogo nessa Copa do Mundo. O ataque está funcionando muito bem, até mesmo quando o Mbappé é anulado. O Giroud e o Griezmann dão conta do recado. Basta ver esse jogo contra a Inglaterra. Então por isso que são poucos detalhes, mas na minha opinião, mais que credenciam muito bem a França a ser favorita. Porque eu ia pegar um time do Marrocos que é muito comprometido, é muito disciplinado, é um time que defensivamente é muito forte. Por ato que eliminou Espanha, Bélgica, Portugal. Sofreu apenas um gol e foi na fase de grupos. Foi um gol contra, aliás, contra Canadá. É uma seleção muito forte, porém tem uma coisa que pesa muito contra. São os desfalques para esse duelo aqui. E eu anotei aqui, o Marrocos perdeu o Aguert, que é o meia-volante, que joga ali no lado do Ambarat, do outro lado ali. Então o cara que é muito importante para o time, está fora desse jogo aqui. Tem o Roman Sais, zagueiro, que já estava jogando até pouco tempo na Premier League, no Wolverhampton, também a princípio está fora por conta de lesão. Tem o lateral esquerdo que é muito bom, que é o Masauri, que a princípio está fora desse jogo. Tem o Sabiri, atacante, que joga no Spezia, que está fazendo gols, também está a tendência que não atue nesse jogo. Além do Zietti, que é dúvida. Então vejo que são vários desfalques que a Marrocos pode ter para esse jogo. Alguns já confirmados, como o Aguert e o Sais, que é a questão mais muscular. Dificilmente vão voltar a tempo até mesmo para a final. Mas os outros jogadores são dúvida. E aí pesa muito conta para a equipe, porque são muitas mudanças. A gente não sabe se os substitutos vão conseguir manter o mesmo nível que a equipe titular está mantendo na Copa do Mundo. E outra coisa, como que esses jogadores reservam, como eles vão se encaixar perfeitamente com os outros jogadores. Então há muita mudança para o time de Marrocos, time que teve pouquíssimas mudanças ao longo da Copa. E essas várias mudanças podem prejudicar muito a seleção para um duelo. Aliás, com um duelo contra a atual campeã mundial. Uma equipe que vem jogando muito bem. E que acabou de eliminar uma equipe que era favoritíssima a chegar a uma final de Copa do Mundo. Então por isso que eu vejo que a França é muito favorita, mas muito menos a vencer a partida. E também não sofrer gols aqui contra a seleção de Marrocos. Beleza? Então SGs, na ordem, na minha opinião, acho que a França disparada o melhor SGs da rodada. Depois, eu faria outros dois SGs ali. Uma com a defesa da Argentina e outra com a da Croácia. E por último, uma com a defesa de Marrocos. Acho que a defesa de Marrocos, mesmo sendo uma defesa que sofreu apenas um gol nessa rodada, na Copa do Mundo, tem alguns esfalques muito importantes em defesa de meio campo. E tem várias dúvidas no meio campo, principalmente falando. Então acho que pode ter muitas mudanças do time principal que pode afetar um pouquinho o funcionamento da equipe num todo. Por isso que eu vejo que a França está muito acima ali. do Marrocos. E aí a Marrocos estaria mais na zebra mesmo. Acho que vale a pena montar uma defesa. Mas eu não montaria várias defesas. Acho que uma defesa, duas, três defesas, de acordo com quantos times você for montar, eu vejo que vale a pena. E aí partindo para jogadores. Cadê meu mouse aqui? Partindo para jogadores, vou destacar alguns bons jogadores aqui para a gente poder ficar de olho e escalar nessa rodada aqui. Eu vou começar falando do Griezmann, meia da França. O cara tem feito uma boa Copa do Mundo. Somente agora na reta final tem crescido cada vez mais. Tem sido muito decisivo para a equipe francesa. É um cara que tem aí, junto com o Mbappé, maior participação diretas em gols pela seleção da França. Então é um cara muito bom. Um cara que participa muito bem das jogadas ofensivas da equipe. Para mim é unanimidade. Junto com ele tem o Rabiot. Também. Cadê o Rabiot aqui? Meu deus, meu mouse aqui. Deixa eu pegar e filtrar aqui. Por ele, por seleção. Então aqui nós temos o Rabiot. Que vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Junto com, ali no meio campo. Junto com o Griezmann. Está jogando demais. Junto com o Thion Meri também. Está jogando muito. Então é um cara que começou muito bem fazendo gol aqui na Copa do Mundo. Mas depois aqui se fala. Pô, mas a barrinha está muito baixa. Mas cara, ele tem pontuado muito bem com média básica. É um cara muito participativo em todos os setores do meio campo aqui. Pela seleção da França. Então aqui, participando em interceptação, desarme, finalização, falta sofrida. Quatro desarmes no jogo. Ponto com falta sofrida. Quatro faltas sofridas. Quatro finalizações. Então é um cara que vem jogando muito bem. Vem apoiando muito bem no setor de ataque. Também muito participativo no setor de defesa. Então para mim, acho que o Rabiot é unanimidade também para essa rodada. Eu colocaria aqui também o Perisic. Da, nessa não, da Croácia. Que também vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Até mesmo o jogo contra o Brasil não vai aparecer aqui. Mas ele fez uma boa pontuação no repitaco. Gostei dele. Fiz uma boa média básica ali. E para puxar contra-ataque ali contra a seleção da Argentina. Que vai querer ter a posse de bola. Vai querer jogar em cima da Croácia para tentar fazer o gol. Ele vai ser o principal jogador aqui da Croácia. Para poder puxar um contra-ataque. Para poder cavar uma falta. Ajudar a atirar o time da defesa. Além disso, no campo de ataque, ele está sempre pontuando com finalização todo o jogo. Finalização na trave, para fora. Finalização defendida. Então, um cara aqui me contou muito bem. Na minha opinião, é um jogo muito difícil. Muito equilibrado. Mas acho que vale a pena a gente colocar em uma variação de estima ali. O Perisic. E aí, tem um cara aqui, na minha opinião, eu acho que é mais unanimidade. Que joga junto com ele. E é o nosso bravo Koba City. Que vem fazendo também uma grande Copa do Mundo. E é um cara aqui que pontua muito bem. Praticamente com Mega Basca. Então, um cara que todo jogo está pontuando com desarme. Com falta sofrida e com finalização. Todo jogo ele está pontuando muito bem. Pontuações aqui. Média Basca pontuando muito bem. Alguns jogos ele sobe. Ele passa de seis pontos. Então, olho no Koba City. E aí, outro cara que vai jogar aqui. Vai jogar pela seleção da Argentina. É o nosso bravo aqui. O McAllister. E agora está comprovado aqui no Red Pitaco. Eu, na minha opinião, gosto muito dele. Desde o Brighton da Premier League. É um cara bastante participativo. Está sempre jogando próximo do gol. Procurando fazer tabelinha. Procurando encochar um passo. Finalizar para gol. Então, olho no McAllister. Num jogo difícil aqui. Eu vejo que vai ser muito. Vai precisar muito de finalização de longa distância. E o McAllister faz isso muito bem. Fala as pontuações aqui dele. Conta a Polônia. Onze pontos. Conta aqui a Austera. 4.7 com média básica. Então, o cara que está sempre procurando se envolver com as principais jogadas de ataque. E defesa também pela seleção da França. E aí, aqui eu coloco duas apostinhas para estar rodando aqui. Pensando em meio campistas. O Wiesel Fernandes. Vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Mesmo fazendo gol contra. Mesmo tomando cartão amarelo. Eu acho que é um cara muito bom. Um cara que consegue fazer muito bem. Pontuar muito bem com os scouts defensivos e ofensivos. E é um cara que está sempre aparecendo como elemento de surpresa no campo de ataque. Foi assim contra o México. E agora me fugiu outro jogo também. Que ele fez uma boa pontuação. Sempre aparecendo como elemento de surpresa. Próximo da grande área do time adversário. E aí, ele finaliza para gol. Encaixa o passe. Então, o cara que vem fazendo uma boa Copa do Mundo muito regular. É um confronto difícil? É. Mas eu vejo que para você que está querendo apostar. Eu acho que vale a pena apostar nele também. E aí, temos aqui o Marcelo Brozovic. Para confundir. Não sei porque gaguejei para falar o nome dele. Mas tem aqui o nosso amigo Brozovic. Pode aparecer muito bem aqui nesse jogo aqui contra a Argentina. Um cara muito mais defensivo. Vai proteger ali a entrada da área ali. Mais centralizado ali. Então, na minha opinião, acho que vale a pena colocar ele aqui. Acho que é um jogo bom ali para ele pontuar bem muito bem com o design. Até porque a Argentina segue bastante times para meias ou meias de equipes adversárias. E aí, eu quero colocar aqui também o Modric. Não vem fazendo aquela grandiosa Copa do Mundo. De muita pontuação como foi na última. Mas é um cara que, acho que pelo nome dele, acho que é um jogo grande. Acho que ele deve chamar a resposta. Não deve contar muito bem com a média básica ali. Com a foto sofrida, a finalização. E também tem a bola parada. A Argentina tem muito problema com bola parada cedida para adversário. E o Modric é um cara que pode guardar ali um gol, dar uma assistência, um cruzamento preciso na área. Então, olho nesses caras aqui. Griezmann, Rabiot, Perisic, Kovacic, McAllister, Enzo Fernandes e também o nosso amigo Luca Modric. São os nomes que eu estou indicando aqui. Lá no nosso grupo Telegram, eu vou divulgar os nomes que a gente está comentando aqui, tá? E também lá eu vou mandar as prévias aos nossos times que a gente vai colocar nas ligas ali do Rio de Pitaco. Principalmente na liga dos 500 mil que eu estou trazendo dicas aqui para vocês. Vamos falar agora de atacantes aqui. Atacantes, acho que unanimidade não tem muito por onde fugir. Messi, Giroud e Mbappé. Messi, unanimidade é o cara, o principal jogador da Argentina. O único cara que eu vejo que pode tentar quebrar o sistema defensivo da Croácia. Não tem outro jogador, acho que só ele. Se ele fizer uma partida próxima daquele que ele fez controlando, ele tem muita chance de imitar e aí destruir o jogo. Muita chance mesmo. Ele está motivado. Está muito afim de ganhar uma Copa do Mundo. Tem o Giroud, que na ausência do Mbappé é um cara que tem cumprido a regra ali. Um cara que está fazendo gol à torta direita. Tem jogado muito bem nessa Copa do Mundo. Contra a Inglaterra, fez uma grandiosa partida. É um clássico. Jogou muito bem. Então acho que o Giroud é outra unanimidade. Além do Mbappé, que não conseguiu fazer uma boa pontuação na última rodada. Mas é o Mbappé. Se colocar sempre no radar, vai pegar uma Marrocos com muitos desfocos. E o Mbappé vai ser muito preciso para conseguir quebrar a linha defensiva da seleção da Croácia. Que não é fácil. Mas o Mbappé é talvez o único cara que consiga em velocidade, em débito de explosão, quebrar a linha defensiva da equipe adversária. Então unanimidade, na minha opinião, Messi, Giroud e Mbappé. Os três aqui são unanimidades para essa rodada. E aí tem os caras correndo por fora. Que é o Julian Alvarez. Que ganhou a vaga do Lautaro Martínez. Vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Já fez gol garoto. Um garoto muito técnico, muito bom. Eu particularmente gosto muito dele. E vem fazendo boas pontuações do rei do pitaco aqui. É um jogo difícil contra a Croácia? É. Mas se for para arriscar, eu rascaria nele. Acho que é um cara que pode cravar nessa rodada. Tem o Bruno Petkovic, que joga contra ele. Aqui pela seleção da Croácia. Peraí que o meu escopo está doidão. Vamos lá colocar aqui Croácia. Aqui Bruno Petkovic. Ele aparece na comum nulo aqui no rei do pitaco. Mais olho nele. E pode aparecer como provável aqui a qualquer momento. E a tendência, de acordo com a mídia da Croácia, que ele possa ganhar a vaga de titular. Não só pelo gol que ele fez contra o Brasil, mas pelo que ele tem produzido para a Croácia. Ajudar o time a funcionar de uma forma mais leve. Mais de toque de bola. Mais de segurar a bola no ataque. Esperando os caras de meia e defesa chegarem. Então ele deve ganhar a vaga. E também muito por conta da sistema defensivo da Argentina. Tem aqui o Cramaric. Acho que não tem como a gente descartar ele. Também vem fazendo uma grandiosa Copa do Mundo. Tem sido muito participativo. Se a gente gosta de jogar de ponto, ele joga. De meia, com um pouquinho mais ecoado, ele joga. De centroavante, ele joga. Então o cara vem jogando em todas as posições. Vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Apesar de duas pontuações negativas que aparecem aqui no gráfico. Mas é um cara que a gente pode colocar no radar aqui. Também é um cara muito bom. E pode também ajudar a decidir a partida. Por que não? E aí por último aqui temos o Ousmane Dembélé. Da seleção da França. E é o diferencial, né gente? Tem muito aqui do Dembélé. Já citei os companheiros dele de equipe. É um cara que é um bideste. Jogar pela ponta direita. E no livre curto pode encaixar um passe. Pode encaixar um espaço para o cruzamento. É um cara muito bom. Muito habilidoso. Que vale a pena a gente pelo menos colocar aqui no nosso radar. Para essa rodada. Então atacantes e unanimidades. Messi, Rui e Mbappé. Aí os caras mais ousados. Croma, Kramaric. Bruno Pescovich. Rudin, Álvares, Kramaric. E tem o último que faltou aqui. Que eu não poderia deixar de fora, né? E é o nosso bravo. Ali aqui, ó. O nosso bravo, Ângel de Maria. Vejo que ele ainda aparece como dúvida. Mas deve começar como titular. Até porque ele jogou alguns minutos contra... Na última rodada contra a Holanda. Ele jogou alguns minutos ali. Ele entrou na prorrogação. Praticamente já está recuperado de lesão. E eu acredito que ele deva ser titular aqui contra a Croácia. Ou então pelo menos entrar 45 minutos. Porque é um cara que pode ser um diferencial junto com o Messi para o lado direito ali. Os dois destroem para ali. E vão dar muito trabalho para o Sosta lateral esquerdo da Croácia nessa rodada. Então atacantes. Messi, Rui e Mbappé. E os caras correndo por fora no ataque. O Julian Álvares. Que é um cara muito bom. Muito oportunista. E fazendo uma boa Copa do Mundo. Temos o Bruno Pescovich. O Kramaric. O Di Maria e o Dembélé. Acho que esses caras aqui tem tudo para serem decisivos nessa rodada de semifinais da Copa do Mundo no Rio do Pitaco. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. É muito, muito importante para a gente. Vai ajudar demais o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você não é inscrito, não se inscreva no nosso canal. E entre no grupo da Negrã. O link está aqui na descrição deste vídeo. Beleza? Então, galera, um forte abraço. Boa sorte na rodada e a análise. Valeu! Boa sorte na rodada e a análise.